Você sabe fazer a ligação do modo de 400ms, ligar suas cornetas, ligar sua Twitter? E quantas peças dá pra usar um modo desse aqui? Você que está em dúvida, fica até o final do vídeo, vamos passar tudo pra vocês nesse vídeo. Vamos fazer a ligação e quantas dá, né? Dá pra usar duas ou quatro, né? Fica até o final do vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, viu papai? Se você gosta de dicas do seu automotivo, todo dia estamos fazendo vídeos aqui, viu? Vai escrevendo aí e também se você quiser comprar a peça do seu automotivo, nosso amigo R4SOM, viu? Só procurar lá no Instagram, é repartição, uma das melhores lojas de seu automotivo do Brasil, viu? Preço camarada, viu? Agora chega de enrolação, vamos lá pra ligação aqui, mostrar pra vocês como faz. Primeiramente temos aqui o modo, né? De 400ms a quatro canais, né? Que dá aí 100ms a dois ônibus, viu? Deixando bem claro. Aí a pergunta que não quer calar, aí lá dá pra ligar quantas cornetas, quantas Twitter nesse bichão aqui? Vou mostrar pra vocês e como eu já fiz no meu modo. No caso aqui, gente, faz a ligação, né? Tem o saída aqui positivo, né? Você liga o seu positivo da fonte da sua bateria e aqui tem o fio, você liga o fio negativo, positivo e negativo. Vocês estão vendo aqui, né? Como é. Esse fio remote aqui, no caso você vai ligar o seu remote, né? Do seu módulo. Ou se você tiver processador, você vai pegar a saída lá do sequenciador, né? Do seu módulo, por exemplo, se você tiver tarampo, ele já tem a saída in, né? É só você botar no in. Aí você vai ligar, conseguir ligar seus módulos sempre e pouco, né? O processador meu da Tarampos, ele já vem com essa saída in, né? Aí você pega a saída in e liga aqui no seu remote. E também a marca Tarampos também tem um sequenciador, né? Pra você que quer ligar tudo certinho ali, ainda tem um sequenciador por fora. Mas se você tiver aqui, por exemplo, eu liguei esse modo, dá pra ligar a saída remote também no seu parme, né? No fio azul. Não tem o seu parme? Ali tem um fio azul que você liga aqui nesse remote aqui, viu, gente? E aqui como faz a ligação, Railan? Eu vou mostrar aqui pra vocês. No caso você já ligou positivo e negativo aqui no remote, aí como, por exemplo, você vai ligar duas cornetas, né? Dá pra você ligar em bridge, né? No exemplo, aqui o bridge aqui manda 200 RMS. No caso aqui pra você ligar duas cornetas no bridge dele, você vai ligar o positivo, né? Duas cornetas, né? Nenhuma. Você vai ligar o positivo, né? Que aqui é em bridge. Você vai ligar o positivo no canal e o positivo da outra corneta no outro canal, né? É mais ou menos essa ligação aqui que você vai fazer. A outra ligação, pra você aproveitar 200 RMS, você vai ligar o seu negativo, né? Em uma corneta e o outro negativo na outra corneta. Vai ser mais ou menos essa ligação aqui. Aqui você dá pra ligar duas cornetas. Aqui dá pra botar duas cornetas nesse módulo aqui, né? Por exemplo, você usar 405, né? Ela é 100 RMS. Você vai ligar duas que vai mandar 200 RMS pras duas, né? Em paralelo, viu, gente? Essa ligação aqui em paralelo, você usar o bridge do seu módulo. E nas suas outras duas cornetas, você vai fazer do mesmo jeito. Positivo por positivo, negativo por negativo. Aqui, quatro cornetas, né? Aí você me diz, eu vou usar duas cornetas e duas tweeter. No caso, gente, se você for ligar duas cornetas e duas tweeter, né? Você vai fazer do mesmo jeito. Você bota aqui o negativo numa corneta, o negativo da outra corneta. E esse outro aqui, né? Das tweeter, você vai fazer do mesmo jeito. Negativo numa corneta e o negativo na outra corneta. E aqui, pra você ligar outra... O inbridge, né? No caso, você vai ligar aqui o negativo na corneta e o negativo na outra, né? Vai ficar mais ou menos essa ligação, viu? É o bridge aqui chamado, que vai dar certo pra você usar duas cornetas e duas tweeter, né? E aqui do mesmo jeito. Pega o negativo aqui da corneta e vai o negativo da outra. Aí você me diz, olha lá, quatro canais. Dá pra mim usar como se fosse normal? Dá sim, que ele vai mandar dois ombros, né? Por exemplo, se você tiver só uma corneta, você pode usar um bridge, né? Como eu mostrei pra vocês, vai mandar 200ms. Ou, se você quiser usar só um canal, né? No caso, você fazer essa ligação aqui, ó. Negativo. No caso, se você usar só um canal, né? Ele vai mandar 100ms, mas vai mandar dois ombros. Então, não vai dar a ligação certinha, né? Caso da impedância. Se você ligar em bridge, que é como eu mostrei pra vocês, vai dar mais certo. Porque, por exemplo, o cornetador é 8 ohms e o seu amplificador é 4 ohms. Então, vai casar mais certo ainda. Mas, se você usar duas peças, né? Como eu mostrei pra vocês, vai casar mais certo ainda, viu gente? Eu já usei essa ligação aqui, ó. Aproveitar só um canal a dois ombros. Tocou demais. Eu não vou mentir pra vocês. Tocou demais. Claro, se fosse duas peças, a questão da impedância aí é muito melhor. Mas, se você não tem duas peças, uma, eu acho que em bridge, né? Você usando aqui, o bridge ficaria melhor. Mas, cuidado com a queima, viu gente? Deixando bem claro. Mas, cuidado com a queima, que esse bichão aqui é forte, viu? Aconselho, se você for usar, você ligar em bridge aqui mesmo, né? Mas, se você tiver medo de queimar, bote essa ligação que eu mostrei aqui pra vocês. Aqui é o modo, né? Como você vai ligar. Mas, se você for ligar em bridge, aconselho você usar um cabo Y aqui, viu? Que é duas entradas machos. E aqui a fêmea, né? Pra você conectar o seu cabo RCA do processador. E aqui, um exemplo. Você vai ligar duas cornetas. Você liga lá no canal, né? Bota um cabo Y e liga lá no seu processador. E aqui você faz do mesmo jeito, né? Que vai ser a fêmea, você liga o cabo RCA. Agora, se você for usar só um canal, né? Só resumindo. Se você ligar em bridge, né? Como eu mostrei pra vocês. Se você for ligar em bridge e não fazer o cabo Y aqui, não vai mandar a potência ali de 200 RMS, viu gente? Você tem que fazer o bridge. Outra coisa também que eu tenho que falar pra vocês, deixa aqui o level sempre no meio, viu gente? Né? No meio ou menos, né? Porque esse bichão aqui, meu amigo, é forte. Aconselho, quando você for botar cornetas e twitter, botar aqui o level bem no meio, né? Até eu não marquei certinho aqui, bem no meio. E se você tiver processador, você deixa aqui no full, né? Deixou bem no meio no full. Mas se você não tiver processador, é... Aconselho de botar um capacitor nas cornetas e nas twitter, né? Pra não queimar. Pelo menos a frequência ali. Aí a potência, aí já é outra coisa. Viu gente? Espero ter ajudado. Isso foi um vídeo bem simples, mostrando pra vocês como faz a ligação do modo aí 400 da Taramps, né? Modo muito usado aí nas cornetas. Aí você me diz, dá conta? O modo aí, o pessoal tá usando muito mais potência nas cornetas? Rapaz, esse bichão aqui, se você não quiser rachar nada, vai dar certinho. Se você não quiser ouvir música de boa, toca tranquilo. Já usei, foi a impedância ali. Modo mandando ali em dois ombros, né? Minha corneta era 8 e tocava de boa, né? Como eu mostrei pra vocês, usando só um canal. Tem gente que usa módulo maior, né? Aí já é outra coisa. Mas esse modo aqui segura tranquilamente, viu? Se você usa esse modo, comenta aqui embaixo. Eu sou o Railan Song e agradeço demais por você estar aí do outro lado da tela, hein? Chama!